A entrevista com o treinador Claudinei Oliveira após a derrota do Botafogo para o Sampaio Correia por 2x0. Claudinei, primeira pergunta do Jorge Vinícius da Rádio 79, Grupo Tádio de Comunicação. Claudinei, são 9 derrotas em 15 jogos. Qual a sua leitura hoje do jogo e mudanças mais radicais vão acontecer para a próxima partida contra o América? Bom, Jorge, nem nos meus piores pesadelos eu imaginei que ia estar nesse momento no campeonato com 9 derrotas, em 15 jogos até, pelo que a gente produziu em alguns jogos, em alguma dessas derrotas. Em relação ao próximo jogo a gente vai analisar, vamos ver quem vai se recuperar. A gente tem a volta do Rafinha, vamos ver se o Naldo vai ter condições de jogar na próxima partida. O Jefferson principalmente vai estar voltando aí. Então vamos ver, vamos ver a melhor equipe para colocar em campo na sexta-feira. Mas agora é o momento da gente digerir, se constentar a digerir essa derrota e trabalhar e pensar no trabalho da semana. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Todo mundo sabe da maneira que o Pimentinha joga. E no primeiro tempo ele ficou por diversas vezes no mano a mano com o Guilherme Momão, que não conseguiu componer a ele até sair do primeiro gol. Faltou uma cobertura para ajudar o Momão na marcação? E hoje foi um dos jogos em que o time foi mais apático, principalmente no primeiro tempo? Não Luiz, assim, a orientação para a dobra tinha. Eu acho que muitos lances ali, o Luqueta voltou e roubou a bola e conseguiu ajudar. O lance do gol especificamente foi uma falta, né? Então a gente não estava, você estava organizado com cinco jogadores na barreira, dois jogadores para sair naquela bola que é rolada ali, porque era falta nem dois lances. Eles fizeram a falta de dois lances, chutaram, batiram no jogador deles, e sobrou o Pimentinha e o Romão não tinha jeito de ter dobra, porque a gente estava na barreira aqui. O Pimentinha tirou, foi chutar no gol, acho que pegou mal na bola e acertou o Caio Danta sozinho, ele fez o gol. Mas assim, a orientação tinha, muitos momentos você vê a dobra, inclusive no cartão amarelo do Bolt, o Bolt chegou um pouquinho atrasado para o dobro, mas veio na dobra e fez a falta. A gente sabe da qualidade do Pimentinha, a gente trabalhou para isso, mas infelizmente você não consegue o tempo todo, como também não conseguem o tempo todo para o Ronald, né? Os jogadores com uma característica muito aguda e muito boa de velocidade, que sempre geram problemas para o adversário. Continua, agora a pergunta do Marcos. Ah, desculpa, contra o primeiro tempo apático, eu concordo que não foi abaixo. Não vou dizer apático, mas foi abaixo do que a gente costuma apresentar. Acho que a gente jogou menos do que a gente joga, né? Até corremos poucos riscos, não demos tanta chance para o Sampaio, mas a gente podia ter produzido mais do que produzimos. Agora a pergunta é do Marcos Andrés, Rede Fé, K8 Rádio TV. Claudinei, você vem tentando encontrar soluções para o time. Hoje tirou o Gilson e o Matheus Andrés. Vê que chegou o momento de fazer mais mudanças, inclusive no gol e neste elenco. Vê as soluções? Então, Marcos, eu penso em soluções o tempo todo, né? Eu passo o meu dia pensando em soluções, vou passar hoje meia-noite pensando o que fazer. Na verdade, a saída do Gilson hoje se deu por uma questão física. O Gilson fez uma sequência grande de jogos, parecida com o que ele tinha feito antes do jogo do Cruzeiro, onde a gente optou por colocá-lo na estreia do Brasileiro da Série B, ele se machucou. Então, houve um risco iminente de lesão. Por isso que a gente tirou o Gilson. Talvez não fosse nem o jogo ideal para tirar o Gilson, até pela questão do Gilson jogador bom defensivamente, em termos de pimentinha ali do lado, mas o risco de lesão era muito grande. Então, a gente optou por tirá-lo, até porque tínhamos marcadores que nos indicavam isso da fisiologia. A gente pensa em soluções, a gente vai buscar as melhores soluções. A gente tem no elenco as soluções, sim. Temos que buscar as soluções no elenco. A partir do momento que a gente achar que não tem mais soluções no elenco, a gente tem que trazer outros jogadores. Porque, primeiro, vamos mudar a oportunidade para quem está aqui. Então, a gente vai mexer naquilo que tiver que mexer. A gente tem feito substituições pontuais, não estamos tirando muito mochila na cara da equipe. Mas, se em um momento a gente tiver que fazer isso, a gente vai fazer dentro de uma coerência, sem desconfigurar muito a equipe. Porque eu acho que o caminho, se a gente começar a querer reinventar, todo jogo a equipe ficar mudando, 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 você não cria o padrão. Ok, agora a pergunta do Murilo, do Jornal Tribuna. Rodney, apesar do alto número de finalizações em praticamente todos os jogos, é nítido que o Botafogo tem tido dificuldade para criar chances mais claras de gol dentro das partidas. O sistema defensivo também tem mostrado um repertório bastante curto. As jogadas são quase sempre com o Ronald e o ponta que estiver jogando do outro lado, no caso de Rojo Luchita. Você acha que está faltando mais criatividade e participação efetiva dos meios campistas no momento ofensivo? Então, cara, eu acho que assim, a maioria dos clubes joga dessa forma. O líder do Campeonato Brasileiro do Atlético Mineiro, eu assisti o jogo do Atlético Mineiro ontem, eles jogaram com o Keno aberto de um lado, e o outro menino da base aberto do outro ali, que é um canhotinho aberto na direita, bem aberto, Keno bem aberto do outro lado. E aí a bola trabalhada por dentro, para ir para fora, para esse jogador ter um contra um e fazer a jogada e tentar finalizar a jogada com cruzamento, com uma bola para trás, ou cruzamento na cabeça de algum companheiro, ou trazendo para dentro e finalizando, enfim. Ele joga com o jogador com o pé trocado, eu acho que o caminho é esse, por dentro o jogo fica realmente travado, o Sampaio tinha dois volantes e mais um meia por dentro. Como foi falado, eu respondi anteriormente, o jogo do Sampaio também a gente sabe que é do lado da Pimentinha, a bola do Pimentinha, mas quantos gols o Sampaio fez assim? Só que eu lembro de cabeça, fez contra o Cruzeiro no meio de semana, fez hoje de novo aqui, é pelo lado, não é por dentro. Então é onde os passos aparecem no campo, todo mundo fecha, já falei em outras entrevistas, fecha o central e dá a lateral para você jogar, e aí fica a tua competência de achar um passe bom, de conseguir fazer um dois contra um do lado, criar superioridade para o lado, ter um jogador que tenha uma individualidade boa. Contra Dodô, a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN, Contra Dodô, a opção minha, total minha, ficou um jogo sem se relacionar, porque a gente optou por relacionar ao Wesley, que treinou bem durante a semana, até para premiar o bom rendimento dele, não tem nada a ver com o contrato. Com relação ao Jefferson, a gente espera que ele riu na condição de próximo jogo, já está fazendo um trabalho de transição, a gente espera que sexta-feira ele já esteja à disposição para iniciar o jogo, para entrar durante a partida, mas é um bom reforço do experiente, uma boa rodagem que pode nos ajudar. Claudinei, agora a pergunta do Nano Medeiros, da imprensa livre top. Claudinei, sei que você é um homem e um profissional honrado, decente e honesto, sei também que às vezes na sua profissão o trabalho não dá resultados, ali é o bom trabalho realizado. você não está conseguindo os resultados, o futebol precisa. Pensa ou já pensou em sair e abrir espaço para outro profissional tentar tirar o time desta situação? Agradeço as suas palavras, Nando, acho que não dá nem para falar, isso não é uma virtude, isso é uma obrigação a gente ser honesto, a gente trabalhar, ter honra, eu acho que é até uma coisa que a gente tem que ter, todos têm que ter, não pode ser isso nem como uma virtude, mas agradeço o teu elogio e até por ter esse comprometimento com as coisas que eu faço, eu não acho que é o momento de eu desistir do Botafogo, eu não vou desistir do Botafogo, e foi uma coisa, a renovação não foi só o Botafogo que se renovou, eu também quis ficar aqui, porque eu acredito no projeto, acredito que a gente pode fazer um trabalho bacana, a médio prazo, e estou me doando a cada dia para que isso aconteça, para que isso aconteça, a gente está se esforçando ao máximo e dedicando o nosso tempo integralmente ao Botafogo, então assim, eu acho que, talvez fosse até fácil, chegar aqui, pedir para sair, e dar espaço para outro, mas, eu acho que eu tenho muito para fazer aqui, ainda acredito que eu vou fazer muita coisa boa aqui no Botafogo, então, volto, eu não vou desistir do Botafogo, se um dia o Botafogo desistir de mim, e achar que o meu trabalho não está sendo mais acontento, aí não vai ser uma decisão minha, com certeza, nem por esse motivo, nem por outra proposta, que possa vir de outro clube, e eu pretendo roubar meu compromisso aqui no Botafogo. Rodinei, agora a pergunta do Wilson Rocha, da W Sports, Rodinei, boa noite, dessas contratações feitas pelo Botafogo neste campeonato brasileiro, quais delas foram realmente indicações suas? Todas as contratações são feitas pelo Botafogo, dependendo de quem, quem indicou, quem trouxe o nome em pauta, de que maneira o nome chegou, a gente estuda, conversa, troca ideias, a gente tem uma conversa ali entre nós, a gente toma as decisões, e a partir do momento que a gente tomou a decisão, a contratação é do Botafogo, não é de ninguém exclusivamente, e se a gente acertar ou errar, vamos acertar todos, ninguém indicou ninguém especificamente, ou esteve a exclusividade de contratar um jogador, nem eu recebi jogador que eu não queria, que eu não desejasse, nem eu empurrei jogador nenhum, goela abaixo do Botafogo, a gente trabalha com muita harmonia nesse sentido, e sempre buscando acerto. Rodinei, última pergunta, agora é do Neto, do GE, Rodinei, como fica para preparar o elenco, para enfrentar um dos integrantes do G4, o América, aposta na segunda derrota consecutiva, e a nona no campeonato, o Botafogo é o segundo time que mais perdeu, supera o West, que é a Lanterna, sente que o trabalho acaba regredindo na questão psicológica? Cara, é difícil trabalhar com derrota, não tem como você falar com o estado anímico do atleta hoje, com o atleta vai passar uma noite boa, com o atleta vai se alimentar bem, comem já um pouquinho pior, já dormem um pouquinho pior, já voltam amanhã desanimados, já chegam em casa, encontram a família também chateada com o que aconteceu, sim, o sentimento é muito ruim, mas a gente já enfrentou o Paraná Clube, que estava no G4, e vencemos, não seria novidade a gente vencer o América, mas nós já vencemos na equipe do G4, já fizemos um bom jogo contra o Chapecoense, que é uma equipe que está desde o começo na frente, empatamos com o Cuiabá, um jogo muito bom, saímos perdendo e empatamos, por não ter vencido o Cuiabá, que é o líder do campeonato, então nenhum adversário me assusta, a gente respeita todos os adversários, mas não vejo camisa, não olho classificação, a gente tem que, a partir de agora, encarar assim todo jogo como decisão, todo jogo é decisão para nós a partir de agora, já tinha que ser desde o início do campeonato, mas agora com maior ênfase pela situação que a gente está no momento, a gente tem que encarar cada jogo como se fosse o último do campeonato, para que a gente possa dar 120%, 130%, soar sangue como a gente fala, entrar com tudo, para que a gente possa reverter essa situação.